O que são 475 mil pessoas? É um maracanã, mais um mineirão, um mané-garrincha e mais sete estádios cheios de gente. Dez estádios lotados morreram durante a pandemia. E a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje são estádios cheios de silêncio. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para atender a Comembol. Mas demorou oito meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente. Lembre-se disso quando a seleção jogara em estádios vazios. Lembre-se que centenas de milhares de brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos, mas morreram por causa do descaso e dos crimes desse governo. Não há o que festejar. Mas é hora do país inteiro se unir e gritar em uma só voz. Ainda não há o que festejar. 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 Obrigado.